Fala meus amigos do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde a gente vai falar de perda total Só que dessa vez a gente não vai nem ficar na dúvida se o carro é perda total ou não é perda total É isso mesmo Hoje a gente vai falar de perda total visual Aquela que qualquer um que vê o carro consegue imaginar que não dá pra reparar Eu falo em alguns vídeos que todo carro é reparável Não existe carro que não dá pra reparar Mas vale a pena financeiramente reparar qualquer carro Em qualquer batida, em qualquer situação Vocês repararam já do que a gente tá falando, né? Chevrolet Spin, um carro que acreditem Saiu da oficina não faz 10 dias É isso, né? Não fazem 10 dias que esse carro saiu daqui de dentro da Tonimec E daí ele acabou se envolvendo em um acidente onde a outra pessoa atravessou um cruzamento E dá uma olhada no que fez na Spin Meu, confesso pra vocês que eu tô mais do que acostumado, né? A ver carro batido, a ver carro porrado Mas quando você vê uma batida dessa, às vezes você se assusta Porque você imagina o que pode ter acontecido com quem tava dentro do carro Graças a Deus Não tinha passageiro Nem no banco do passageiro, nem no banco traseiro Só tinha o motorista Que se salvou com poucos arranhões Machucou o braço, pescoço, o pé Pouca coisa Mas quando você olha o carro É uma batida que ela reflete muito do outro lado Eu vou mostrar pra vocês O carro bateu exatamente entre as portas ali, ó Coluna B Dá pra ver a frente do carro Do jeito que entrou na Spin E daí quando você leva uma batida dessa Quando você vai bater na traseira de um outro carro Ou alguma coisa do tipo Você às vezes até se prepara pro impacto, certo? Pô, fiz uma besteira Vou bater Você já se prepara pro impacto Quando é uma batida lateral Eu imagino o tamanho do susto que é Porque você tá na sua via normal De repente vem um carro e arrebenta a lateral do seu carro Com você arremessado primeiro do outro lado com tudo, né? A batida foi do lado direito Você é arremessado com tudo pro lado esquerdo E depois você ainda chicoteia pro lado que bateu Então, bater a cabeça Destroncar um pescoço Nossa, é o tipo de batida mais perigosa que tem É realmente essa batida lateral Ele acabou com isso sendo arremessado E bateu também a traseira da Spin Em um poste Meu, que sobrou da Spin? Deixa eu ir do outro lado É que o carro Como é uma perda visual Como é uma perda visual Esse carro não vai nem descer Na Tonimec Não precisa descer Pra que que um carro desse vai descer? Pra ir e fazer a avaliação Então o carro tá aqui na frente da oficina E eu tô tentando gravar No meio dos carros passando Então segura aí Mas posso falar uma coisa? Até olhando o carro do lado esquerdo Eu achei até que a abertura de porta Ia ter mudado muito O alinhamento das portas Não aconteceu muita coisa não, viu? Deixa eu subir aqui na plataforma Pronto Vamos tentar mostrar um pouco mais de perto Eu achei Que esse carro poderia ter sofrido muito Na outra lateral O alinhamento da porta Porque reflete, né? O monobloco Acaba se deformando E acaba danificando Bastante o outro lado Eu tô correndo um risco Fazendo esse vídeo aqui Aqui a batida na traseira Acabou Nossa, dobrou a soalha Foi uma batida forte Realmente forte E dá uma olhada Daqui de cima do guincho, ó Olha como é que tá isso Olha o quanto Que a lateral As portas Colunas Entrou O fato Não tinha Se tivesse alguém aqui, ó Banco do passageiro Ou banco traseiro A chance dessa pessoa ter Sofrido uma coisa muito grave Até mesmo O pior das situações É muito grande Que é a batida Meu, aonde eu tô Aonde eu estou aqui agora Era mais ou menos Onde deveria estar A lateral do carro Ela entrou Meu, 40 centímetros Coluna E a gente tá falando A parte rígida do carro Coluna B Tem a parte de reforço interno A parte bem Não é a parte Não para lama Que não tem estrutura Não, é a parte bem rígida Realmente do carro Graças a Deus Bom, ele disparou o airbag Esse carro não tem o airbag lateral Não tem airbag de cortina Então também não ia Não ia adiantar muito Mas ele disparou o airbag Tanto motorista quanto passageiro E... Mas nesse tipo de batida Esse airbag frontal Acaba nem adiantando pra nada O teto também acabou levantando bastante Não sei se vocês conseguem perceber Mas o teto também acabou Sendo estufado É um carro Deixa eu descer daqui É um carro Como eu disse pra vocês Não precisa descer Fazer a avaliação Vocês A galera que curte os vídeos aí Da Tonimac Que inclusive eu já falo Pra deixar aquele jóia Pra compartilhar o vídeo Pra colocar um comentário Você Vendo esse carro Você já sabe que esse carro Não vale a pena reparar Dá pra reparar? Pô, dá Já reparei carros muito piores As restaurações que a gente faz O quanto a gente troca Peça estrutural Peça soldada Troca de assoalho É muito maior Às vezes do que um serviço desse O próprio Teve uma batida que a gente fez Deixa eu ver o microfone Tá aceso? Tá piscando? É... O próprio Corolla Estilo dub Klebin Que veio lá atrás Faz tempo Já que veio esse vídeo Ele rodou Com o Corolla Com o carro da mãe dele Ele rodou Acabou pegando Naquelas valas centrais Ali de escoamento de água A frente foi toda pro saco A lateral direita Foi toda pro saco A gente trocou tudo Dá uma olhada Clica no card aqui em cima Valia a pena fazer o carro? Não, não valia Mas ali tinha um apelo Mais... É... História do carro História do acidente História do próprio Klebin Carro da mãe dele E por aí vai Aqui Sinceramente Não... É... Não cabe fazer algum tipo de trabalho Tentar recuperar Tentar salvar Não, realmente não cabe Qualquer coisa que for fazer aqui É... É um serviço muito grande Deixa eu mostrar uma coisa Que eu geralmente não mostro Embaixo O assoalho do carro Também dobrou inteiro Quando ele levou Quando ele leva A caixa de ar A parte de baixo das portas A gente chama de caixa de ar É... A caixa de ar é soldada no assoalho Então o assoalho Também foi muito pra dentro Não necessita, galera Não tem necessidade De a gente fazer uma avaliação De um carro desse Descer Dentro da oficina Seja qualquer oficina Que for O carro tá sendo atendido Por uma companhia de seguro Então a gente consegue sim Fazer uma avaliação Do jeito que o carro Tá em cima do guincho Porque qual a necessidade Desse carro vir Tomar espaço da oficina É... Elaboração de orçamento Aguardando Definição de perda total ou não Aguardando remoção Fica mais caro Até pra companhia de seguro Porque é um guincho Pra vir pra cá Aí o carro fica aqui O tempo que o carro fica aqui A companhia não paga nada Pra oficina Não tem nenhum tipo de De custo Deveria Mas não tem nenhum tipo de custo Pra companhia de seguro E depois um outro guincho Pra levar esse carro Pra outro lugar Tem essa necessidade? Eu... Então quando eu peguei a câmera Eu falei Meu, eu vou... Eu quero fazer uma avaliação Um Tonimec avalia Alguma coisa Eu vou até pedir pro Rafa Coloca aí, Rafa É uma Spin 2001 14 É uma Spin 2014 Coloca aqui embaixo Aqui, Rafa Qual o valor de mercado desse carro? Qual o valor de tabela FIP desse carro? Eu não preciso fazer orçamento Porque... Eu não preciso fazer orçamento Mesmo se o orçamento Talvez não atinja O... O percentual que tem que atingir É difícil Aqui ele vai atingir Com certeza Mas vamos dizer que o percentual Não atinge aí Os primeiros 50% Do valor do carro 60 ou 75 Galera que acompanha os vídeos Sabe também Porque que eu falo De às vezes Atingir os 50% Pode ser uma perda total Aqui Mesmo se não atingisse Só pelo dano estrutural De assoalho Como eu estava mostrando pra vocês Só pelo dano de assoalho De teto De colunas Seria uma perda total Técnica que a gente chama Porque a estrutura do carro Foi muito afetada Fazendo a substituição De peças estruturais Que não condizem com o serviço Então mesmo se não atingisse A perda Por valor Seria uma perda total Técnica Então isso que é uma perda visual Quando você ouvir alguém falar Alguém que entende mais Do... Do... Do assunto Reparação Oficina Às vezes Guincheiro Tem bastante costume Meu é perda Olhou pro carro É perda total Porque qualquer um Que olhar pra esse carro Acho que consegue Entender a mesma situação Mas nos males O menor O importante Que quem estava dentro do carro Realmente não se machucou E ainda bem que tem seguro Eu não sou contra Ter seguro Até muitas vezes Muitas pessoas acham Às vezes podem achar isso Porque Eu coloco algumas situações Que Eu não sou contra a seguradora Eu sou contra Algumas Condições Que as seguradoras Impõem Dentro das oficinas Mas é Importantíssimo É primordial É fundamental Você ter seguro Do seu carro Pode acontecer de você Dar um deslize E bater Não pode? Aí é falha sua Pode acontecer De quem está na via Como é o caso Desse daqui Bater um carro em movimento E aí? A culpa é de quem? A culpa é de quem bateu Certo? A culpa é de quem atravessou O foral vermelho O cruzamento Seja lá o que for Mas e aí? Se a pessoa não estiver seguro Se você não estiver seguro Dá pra dormir? Dá pra ficar em paz Com um prejuízo desse? A gente tem que sim Agradecer Por ninguém ter se machucado Mas não dá pra colocar Não dá pra esquecer A situação financeira O Rafa colocou aí No valor Na tela Qual o valor de tabela Do My Spin 2014 Eu não sei se esse carro Era de serviço Ou não Ainda aconteceu Aconteceu uma situação Ainda chata Na ocasião Da batida Mas até pra não expor O proprietário do carro Tudo que aconteceu A gente não vai falar disso O carro já está indo embora E eu vim mostrar pra vocês O que é uma perda total Visual Aquela aqui de longe Carro de incêndio O carro quando pega fogo Esse tipo de coisa Meu, de longe você já vê Pô, não dá pra arrumar Às vezes pessoas leigas Conseguem enxergar Que não dá pra arrumar E aqui No caso da espinha Acho que qualquer um Que viria o carro Fala, meu Isso já era Isso sem chance Que dá pra arrumar Dá Mas financeiramente Não é viável Então se você curtiu Mais esse conteúdo Mais essa informação Quando você vê Eu tenho certeza Quando o pessoal agora Começar a ver Acidente de rua Carro em cima de guincho Esse tipo de coisa Que vê uma batida Nesse padrão Principalmente batida Na lateral Vai lembrar de mim Vai lembrar Alguém falou Bateu no lateral Pode dar uma perda Total técnica Financeiramente Não vale a pena A galera comenta Bastante Eu vejo A galera que me segue Que às vezes Eu encontro Em algum lugar Que fala bastante Do que eu falei No tal vídeo Às vezes até no minuto tal Então se você curtiu O conteúdo Não esquece De dar aquele joia Não esquece De compartilhar Pra quem você conhece Que gosta desse conteúdo Automotivo E comece a seguir A Tonimec Em todas as outras Redes sociais Aqui embaixo Tem o Facebook Instagram Twitter E também tem os cupons E desconto Da Pene Store Da Loja de Mecânico De todo mundo Que é parceiro E oferece benefícios Pra vocês Da Tonimec Vou liberar o guincho Ele só tava esperando Eu gravar aqui Fiquem com essa imagem Tomem cuidado Ainda mais que tá chegando A gente já tá Não é que tá chegando Tá em época de chuva Esses tipos de acidentes Feios Piores Começa acontecendo Muito mais Então toma cuidado Se cuide Preserve sua vida Então isso Pneu novo Anda com segurança Tenha seguro E por aí vai Todos vocês já sabem Um abraço Tchau Fui Tchau Tchau Tchau